Quando a igreja canta, o céu se resbila, e os anjos se aproximam para adorar. Quando a igreja canta, todo mal vai embora, e as bênçãos se fazem sentir neste lugar. Oh, oh glória, glória a Jesus, o nosso rei. Oh, oh glória, vitorioso, Ele voltará. Oh, oh glória, glória a Jesus, o nosso rei. Oh, oh glória, glória a Jesus, o nosso rei. Oh, oh glória a Jesus, o nosso rei.